A polícia está tentando localizar um cidadão acusado de praticar um roubo em uma farmácia. Esse roubo aconteceu na área central da cidade de Ibiporá. O acusado entra no comércio usando um capacete para esconder o rosto. De imediato, rende a funcionária e anuncia o roubo. Esse homem entrou com um capacete na sua testa e deu voz de assalto. Embora ele não exibiu aparentemente uma arma, ele simulou estar portando essa arma na cintura. O assalto aconteceu numa farmácia localizada na área central de Ibiporá. O ladrão ainda não foi localizado, mas a polícia pede ajuda da comunidade para identificá-lo e prendê-lo. A todos que estão visualizando como é rotina, como é costumeiro, as pessoas acabam identificando como sendo seu vizinho o autor do roubo, como sendo seu colega de trabalho e é claro que ninguém é conivente. As pessoas de bem acabam realizando essa denúncia, pois não aceitam e não toleram esse tipo de maldade, esse tipo de crueldade, esse tipo de covardia, onde dinheiro é subtraído de pessoas trabalhadoras. O criminoso levou vários objetos do comércio e também uma certa quantia em dinheiro. Naturalmente, a funcionária dessa farmácia não esboçou reação e atendeu as ordens deste ladrão. A polícia prossegue nas diligências com o auxílio dessas imagens e qualquer informação será bem-vinda. Quer informação, então, que você tenha a respeito do paradeiro desse assaltante, ligue para a polícia, tá? 197 da Polícia Civil ou 81 da Polícia Militar. Alguém deve reconhecê-lo, né? Até pelas vestes que ele estava usando ali no momento do assalto. Se você o reconhece, repito, ligue para a polícia imediatamente.